Fara onde? Eu peguei um drone, só tem mais um. Peguei, 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 peguei. Entra em planta. Vai vir em porta principal, acho. Calma. Tá do trem já. Agora é nós, agora é nós. Tô parado, vim. Tô parado. Tô parado. Pr tomato. Vamos lá. Ela dá pouco mais. Tô parado, vim. Segura que müva sempre bem! Tô parado, vim. Tô parado, vim. Tô parado! Tô parado casco, não é? Tô parado. Tô parado。 Tô parado. Tchau, tchau, tchau Vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.